Olá você que está assistindo, seja bem-vindo a bordo do Eu Vou de Drone. Eu sou Renato Freitas e o meu objetivo com esse canal é gerar e compartilhar conteúdo de qualidade ligado ao mundo dos drones. Que além de entreter, possa divertir e informar o espectador de qualquer idade. E no vídeo de hoje, você vai me acompanhar no meu primeiro long range. Tá vendo aquele ponto lá atrás de mim? Pois é, aquilo ali é a chaminé da extinta fábrica Bangu, atual Bangu Shopping. Fica distante daqui 1.6 quilômetros. Então, se você está gostando da ideia, já deixa um joinha agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo, porque eu vou até lá, mas vou de drone. Eu estou tentando colocar no centro da tela a chaminé. Tá vendo? Estou centralizando e ela está sendo o meu norte, ali para onde eu estou me guiando. Lá no fundo da tela, bem distante, vocês estão vendo uma cadeia de montanhas rochosas, que é o maciço do Mendanha. Então, preste atenção, porque tem informação referente a ela ao longo do vídeo. E dá para ver aí no canto da tela a hélice, significa que o motor está a pleno. E eu estou indo direto para o meu destino. E eu estou indo direto para o meu destino. Essa aí no centro da tela é a chaminé que vimos lá do início do vídeo. Ela começou a ser construída em 1890 e tem 57 metros de altura. E na sua base octogonal, possui distância de 7.45 metros entre as faces paralelas. Há algum tempo depois de construída, a chaminé começa a apresentar rachaduras e como solução, são implementadas 34 tiras de metal ao longo de sua estrutura. Era dela que ficava o apito que chamava os operários para o trabalho. E ele foi acionado pela primeira vez em 12 de fevereiro de 1891. E, em homenagem a esse momento marcante, uma das ruas da região foi batizada com o nome de Rua 12 de Fevereiro, intimamente chamada de Rua 12. A minha esposa conta que ela, criança, no seu quarto, o pai dela saía cedo para trabalhar e tão logo ele saía, ela ouvia de longe aquele apito. Mando o apito Da fábrica de tecidos Vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Mas você anda Sem dúvida bem zangada E está interessada Em fingir que não me vê Você que atende ao apito De uma chaminé de par Porque não atende ao grito Tão aflito Da buzina Do meu carro Inaugurado no dia 30 de outubro de 2007 O Bangu Shopping foi construído na área que abrigou a Companhia Progresso Industrial do Brasil E ainda mantém suas características arquitetônicas originais Conhecida como Britânica Manchesteriana Caracterizada por fachadas com tijolinhos vermelhos aparentes Artigo que não se irrita Quando a fábrica Apita Faz reclame de você Nos meus olhos você lê Que eu sofro cruelmente Com ciúmes do... Praticamente todo o material estrutural da construção Como vigas, telhas, tijolos, vidros, esquadrias Vieram da Inglaterra A fábrica Bangu Como era conhecida Foi constituída no dia 6 de fevereiro de 1889 Há 129 anos, portanto Mas só foi inaugurada 4 anos mais tarde Chegou a ter 6 mil funcionários Não havia um morador de Bangu Que não tivesse ao menos Um parente trabalhando nela O bairro não surgiu ao acaso Mas foi projetado para abrigar os seus funcionários Na sua maioria imigrantes ingleses Que saíam de uma Europa em crise No final do século XIX Eles recebiam casas, bicicletas Tinham um mercado, uma creche, uma igreja, uma escola Que é a Leopoldina da Silveira Onde seus filhos estudavam e aprendiam o ofício As ruas no entorno da fábrica Projetadas e construídas pelos seus fundadores Receberam nomes de atividades ligadas a ela Como Rua dos Cintureiros, Estampadores, Rua da Aviação, etc A história da fábrica se confunde com a história do próprio bairro Pois, a partir da sua fundação, o espaço rural que ali existia Foi se transformando rapidamente em urbano Nesse período, a região sofreu um rápido desenvolvimento Sendo uma das principais responsáveis por importantes obras que se iniciaram Tais como a Estação Ferroviária de Bangu em 1890 O ramal ferroviário de Santa Cruz em 1892 A fundação da paróquia de São Sebastião e Santa Cecília em 1908 E mais tarde, cinemas e clubes esportivos O Bambu tem também a sua história, a sua glória Enchendo seus fãs de alegria O bairro de Bangu é cercado por histórias Inclusive a do futebol Vocês sabiam que a primeira partida de futebol do Brasil Aconteceu nesse espaço? Pois é, funcionários da fábrica e imigrantes ingleses Vieram da Europa e trouxeram a prática E junto com outros funcionários Criavam times, organizavam partidas Construíram um campo e a pelada rolava solta aqui E a fábrica investia no esporte A tal ponto que o time do Bangu Foi o campeão do primeiro campeonato de futebol profissional Em 1933 E em 1966 O Bangu Atlético Clube foi campeão carioca de futebol Ganhando do Flamengo na final de 18 de dezembro de 1966 No estádio, vejam só, do Maracanã Pelo placar de 3 a 0 Essa aí em destaque no centro da tela É a igreja de São Sebastião em Santa Cecília E foi construída nos terrenos da fábrica Para atender a necessidade religiosa Dos moradores do bairro que ora se iniciava Ela foi inaugurada em 1908 Adotando o estilo neogótico inglês E foi tombada pelo patrimônio estadual em 1990 Confesso que busquei mais informação sobre a igreja Mas na internet eu consegui pouca coisa Se você conhece a história dessa igreja Sendo morador de Bangu ou não Deixe um comentário aí embaixo Gostaria de conhecer mais sobre ela Bangu é conhecido por ser o bairro do Rio de Janeiro Mais distante do mar E o mais quente da capital fluminense Com temperaturas que facilmente ultrapassam Uns 40 graus durante todo o ano Isso se deve ao fato do bairro estar num vale Entre dois maciços O da Pedra Branca e o do Mendânia É da época da sua fundação O hábito de famílias ficarem nos portões Conversando entre elas Mais línguas vão dizer Que é porque na época não existia o WhatsApp Mas o que aconteceu foi que as casas Construídas para os padrões ingleses Eram muito pequenas e quentes para o bairro E as pessoas fugiam do calor Sentadas nas calçadas de suas casas Prática quase extinta nos dias atuais Foi no maciço da Pedra Branca Que dá pra ver bem da minha casa Que eu me inspirei para fazer a logo do canal Dá pra ver a montanha O céu azul por trás com nuvens Um drone branquinho sobrevoando Quando estou pousando Você já sabe É hora de encerrar o vídeo É hora também de deixar aquela mensagem padrão Deixe um joinha Esse vídeo está bem legal Merece o seu joinha E se inscreve no canal Porque esse é o combustível Que vai levar o drone Para cada vez mais longe Então muito obrigado Por ter assistido até aqui E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri